Alexandre, eu quero voltar a fazer minhas caminhadas. Olá, eu sou Alexandre Mota, fisioterapeuta e osteopata, e seja bem-vindo ao quadro Donas Costas? Pensa Comigo. Nesse quadro, eu falo sobre vários temas, várias situações que envolvem o controle de dor nas costas, de problemas de coluna, sem depender de remédios. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que eu escuto bastante aqui no consultório, quando eu pergunto o que a pessoa quer, o que ela veio procurar, como é que eu posso ajudar. E ela me diz, Alexandre, eu quero voltar a fazer minhas caminhadas. Ou então, Alexandre, será que caminhada faz bem para a coluna, faz bem para a minha dor nas costas? E se você não percebeu, esse vídeo é para quem tem dor nas costas, ou então quem não tem, mas conhece alguém que tem dor nas costas e quer ajudar essa pessoa, beleza? Porque aqui a gente vai falar de forma simples, de forma direta, sem falar difícil, sem tecniquês. E caminhada é um assunto que é importante para todo mundo, por vários fatores. Um deles é que caminhada é o exercício mais prático que tem. A maioria das pessoas, quando o médico, o fisioterapeuta, o profissional de saúde, ou ela decide começar a fazer um exercício, a pessoa pensa em caminhada porque é simples, você não precisa ir para outro lugar, não precisa pagar, não precisa de muita estrutura para isso, tá certo? A segunda coisa, porque eu acho que isso é importante, falar dessa relação de caminhada com problemas e dores nas costas, dores de coluna, é que a caminhada não é o exercício ideal para quem sente dor nas costas e para quem está procurando fazer exercício para melhorar as costas, melhorar a coluna, tá bom? Mas calma que eu vou te mostrar algumas adaptações, algumas dicas para você turbinar a caminhada, fazendo com que a caminhada seja bem, faça bem para a tua coluna, podendo até aliviar dores. E aí você já começa me perguntando, Alexandre, qual é o melhor exercício para a coluna? Regra geral, a coluna precisa de movimento. Então, os exercícios que têm uma variedade grande, uma boa variedade de movimentos, são exercícios melhores para a tua coluna. Desde que, se você já sente dor, tem alguma lesão, está saindo de uma crise de dor, principalmente nesse momento, tenha um profissional do teu lado para adaptar os exercícios para você. Agora, se você pensar comigo, caminhada, ciclismo, corrida, a tua coluna faz muito pouco movimento, não é verdade? A caminhada, ela é um excelente exercício para acondicionamento cardiorrespiratório, ou seja, para melhorar a respiração, melhorar a tua resistência, melhorar o coração. Agora, para a coluna, para as articulações, ombro, cotovelo, joelho, tornozelo, quadril, não é tão legal. Exatamente por conta disso. E quer saber por que a caminhada não é o ideal? Eu vou falar. A primeira coisa eu já falei, porque na caminhada, a tua coluna fica parada. Ela não faz movimento, que é o que a gente espera quando pensa em exercício para a coluna, para as costas. Tá certo? A segunda coisa é que para a tua coluna se manter saudável durante a caminhada, ela depende do movimento, do equilíbrio da pelve, da bacia. tá certo? Então, normalmente, a pelve, ela desequilibra a coluna. Vou botar aqui embaixo, dá para você entender, tá? A pelve desequilibra a coluna. Como assim, Alexandre? Deixa eu pedir aqui para a produção. Dá a pelvezinha aí para mim, por favor, Érico. Cuidado com o cactos. Ai, meu Deus! Acho que dá para ver. Chega mais perto ou está bom assim? Está bom. Está bom assim. Pronto, vamos lá. Valeu, Érico. Aqui é uma pelve, tá? Imagina você estar olhando alguém de lado. Aqui é a coluna, o final da coluna, a parte de baixo, a lombar. Aqui, esses dois ossinhos, de um lado e do outro aqui da minha mão, formam a bacia, a pelve. Quando a gente caminha, esse movimento das pernas, de ir para frente e para trás, ele acontece aqui na bacia. Então, toda vez que você caminha, essa parte aqui da pelve e da bacia, ela se movimenta, faz esses movimentos contrários, de um lado para o outro. A grande questão é que esses movimentos têm que estar iguais, têm que estar harmônicos, tá certo? Isso é o que faz com que a tua coluna esteja lá parada, não esteja sofrendo um excesso de movimento. A grande questão é que quando tem o desequilíbrio da pelve, a tua coluna começa a sofrer esse movimentozinho como se tivesse uma chave de fenda, tá certo? Deixa eu colocar aqui, fica melhor para você ver. Imagina que quando você está caminhando, a tua coluna deve ficar paradinha aqui, ela não deve se movimentar tanto. A caminhada não é uma atividade que movimente a coluna. Só que quando tem o desequilíbrio da pelve, a tua lombar começa a fazer esse movimento. Começa a fazer esse movimento de chave de fenda. E isso, principalmente numa coluna que não está preparada, não tem a musculatura preparada para isso, é como se você estivesse fazendo, moendo literalmente os discos, moendo as articulações da tua coluna. Então, nesse caso aqui, vou colocar em vermelho circular, nesse caso aqui, a caminhada, ela faz mal, literalmente, ela faz mal para a tua coluna, ela ajuda a aumentar a hérnia de disco, a protusão discal, ajuda a aumentar o bico de papagaio, tá certo? Então, fazer a caminhada, ela não é o ideal para a tua coluna, e ela pode chegar a fazer mal. E ainda tem uma terceira coisa, que eu vou colocar aqui, que é a postura. Como assim, Alexandre? Observa, se você faz caminhada, observa como as outras pessoas estão caminhando. Tem gente que caminha pendendo para um lado, tem gente que caminha... Bora, vamos lá. Continua aqui, né? Volto de onde? Tem gente que caminha... Não, não vou falar não, vou deixar os vezes aí. Não, cara. Vamos. Tem gente que caminha com a cabeça para frente, que vai caminhando, parece que vai bater a cabeça. Se tiver uma árvore, ela bate a cabeça, não bate nem o resto do corpo. Que vai caminhando, parece que vai fazendo sem nem o quê. Então, esses desvios de posturas, essas formas viciadas de fazer a caminhada, ainda aumenta o trabalho da tua coluna, ainda exige mais da tua coluna. Tá certo? Então, se a gente juntar esses três fatores aqui, principalmente esses dois últimos, a gente entende que a caminhada para não fazer mal para a nossa coluna precisa de um mínimo trabalho de equilíbrio, um mínimo trabalho de harmonia de movimento no nosso corpo. tá bom? Mas calma, como eu falei, a gente vai... Eu vou te mostrar formas, uns exercícios e uns rápidos para você fazer antes da caminhada para preparar o teu corpo para a caminhada e também mostrar como na hora da caminhada você pode potencializar, usar o ato de você estar caminhando, estar em pé para ajudar a tua coluna. Então, vem aqui comigo. E para começar essa rotina rápida que você vai fazer antes da caminhada, lembra que você pode fazer na hora que você vai começar a caminhada ou antes de sair de casa, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar um músculo chamado músculo psoas que ele vem lá da coluna, passa pela frente da pelve e da bacia perto da virilha e vai para o osso da coxa, tá bom? A gente vai fazer uma espécie de alongamento desses músculos porque eles podem sim desequilibrar tanto a pelve quanto a coluna. Para isso, eu sugiro que você abaixe, coloque o joelho no chão, se machucar, coloque uma almofada embaixo do joelho, deixe as mãos aqui na cintura, na pelve para ela não rodar e você vai fazer esse movimento de jogar o corpo para frente e para trás algumas vezes. Nessa posição aqui, eu estou alongando, esticando esse músculo psoas do lado direito. você pode ou fazer esse movimento 15, 30 vezes de forma lenta, não precisa velocidade muito grande ou então você estica e segura aqui durante 30 segundos. Terminou, troca, sempre, sempre, sempre faz com os dois lados, tá certo? Se machucar, coloca uma almofada, apoia o joelho sobre alguma superfície. Alexandre, eu não consigo botar o meu joelho no chão, eu tenho artrose, eu tenho problema de joelho, meu joelho não dobra mais. Nesse caso, eu recomendo que você faça uma variação desse exercício, que é simplesmente você deixar um pé na frente e outro atrás, tenta deixar bem aberto, mantém a mão aqui na cintura e vai como se fosse colocar o joelho no chão, tá certo? Quanto menos você conseguir dobrar o joelho mais aberto precisa ficar as tuas pernas, uma mais na frente e outra atrás, porque aqui eu estou esticando aquele músculo chamado de psoas. O segundo exercício dessa rotina antes da caminhada também é para a pelve e você vai fazer em pé, tá bom? Você vai dobrar um pouquinho os joelhos, colocar as duas mãos dessa forma aqui, entre os joelhos e vai apertar as mãos, esmaga, 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 pode segurar aqui 10 segundos, 15 segundos, tenta esmagar o máximo que conseguiu. Pode ser que você sinta uma dorzinha nesse ossinho aqui perto da parte genital, da parte íntima, ou então você vai, ou então você pode escutar um estalo, que é porque a gente conseguiu abrir essa articulação, igual quando você puxa o dedo e às vezes ele faz o barulho do estalo. Depois disso, você vai colocar as mãos do lado de fora do joelho e vai abrir, tá certo? E as mãos não deixam. Segura, empurra, a mão não deixa, empurra para abrir o joelho, afasta o joelho do outro, a mão não deixa esse movimento acontecer durante 10, 15 segundos. Dessa forma, você está trabalhando tanto abrindo as articulações da pelve, ajudando a destravar a pelve, quanto você está acordando esses músculos da lateral da coxa, que esses músculos ajudam a equilibrar a pelve, que ajuda a manter a saúde e o alinhamento da coluna, beleza? E no terceiro exercício, nessa rotinazinha antes da caminhada, a gente vai continuar esse trabalho de acordar e melhorar esses músculos na lateral da perna, tá certo? Na lateral da coxa. Para isso, você vai fazer uma dancinha muito legal, que é simplesmente essa, abriu bem as pernas, não precisa ser, não dá se for pequenininho assim, na largura dos ombros, você vai ter que afastar mais, coloca as mãos na cintura e você faz esse movimento de jogar teu corpo para um lado e para o outro. Você vai perceber que nesse movimento aqui, a primeira coisa que acontece é que você está esticando os músculos de um lado e do outro da coxa. Segundo movimento, você está movimentando, trabalhando esse movimento da pelve, de ir para um lado, levantar um lado, levantar o outro e esse movimento não é da pelve, esse movimento é na coluna, então você está trabalhando, aquecendo, acordando os músculos mais profundos, mais pertos da tua coluna. E esse exercício, essa dancinha, você vai fazer durante 30 segundos, é mais que suficiente. Combinado? E eu não sei se você está sabendo, ontem começou a semana da Jornada Sem Dor com a aluna 21. Ontem teve a primeira aula onde eu te mostrei o porquê que você sente dor nas costas. Perdeu não? Faz o seguinte, na descrição do vídeo tem um link, você clica lá, coloca teu melhor e-mail e você vai poder assistir tanto a aula de ontem, mostrando qual é o grande vilão que causa a tua dor nas costas, porquê que você sente essa dor nas costas, quanto você vai poder assistir a aula que vai acontecer amanhã, como salvar tua coluna das dores e a aula de sexta-feira que é uma aula prática, uma aula pra você nunca mais sentir dor quando você estiver sentado, trabalhando, assistindo televisão, combinado? Então, link na descrição, e-mail e manda brasa. E agora eu quero te passar algumas dicas pra você fazer, praticar, prestar atenção, tomar consciência na hora da caminhada. essas dicas elas são fundamentais porque elas vão ajudar a treinar músculos muito importantes pra tua coluna, músculos que dão a sustentação e que protegem a tua coluna, combinado? A primeira coisa, a primeira dica pra quando você estiver caminhando e prestar atenção como você está caminhando, tá bom? Como eu falei agora há pouco, muita gente quando está caminhando tem o hábito de deixar a cabeça pra frente, fica mais fácil pra você caminhar. Ou então, você caminha conversando com a pessoa de um lado ou do outro, você sempre termina curvando um pouquinho pra frente. Isso aumenta muito o trabalho da tua coluna. Uma coisa simples é, observa como você está, está caminhando aqui, ótimo, percebe? Está com a cabeça pra frente? Traz a orelha pra ficar alinhada com os ombros. Só em você trazer a cabeça, o resto do corpo acompanha, tá certo? Então, só se preocupa com a cabeça. As minhas orelhas estão bem em cima dos ombros? Não estão? Traz ela pra cima dos ombros. Você vai ver o quanto isso vai deixar a tua caminhada mais fácil, a tua caminhada mais simples. A segunda coisa, a segunda dica é, quando você estiver caminhando, o teu pé, ele tem que tocar no calcanhar, a primeira parte que entra em contato com o chão é o calcanhar e depois a ponta do pé. Muita gente caminha com o pé chapado no chão. Pisar com o pé chapado no chão é pra quando você estiver correndo, na caminhada não funciona assim. Se você caminhar com o pé chapado no chão, esse choque vai ser transmitido pras tuas pernas e lá pra tua coluna, tá certo? Então, quando você estiver caminhando, o Erico vai colocar um insertzinho que a gente vai fazer lá fora. Quando você estiver caminhando, preste atenção que o calcanhar é que toca primeiro e depois a ponta do pé e não é o calcanhar batendo no chão fazendo barulho, tá bom? É devagarinho o pé, calcanhar a ponta, calcanhar a ponta. Talvez no início seja difícil pra você fazer isso o tempo todo, mas faz um pouquinho que isso é o movimento natural do corpo, tá certo? Com pouco tempo você vai ver que vai ficar melhor pra você, você vai cansar menos enquanto você estiver caminhando, talvez aquela dor que fica nas pernas depois das caminhadas seja isso. Você tá pisando de forma errada, tá pisando de forma que não é natural pro nosso corpo. A terceira dica é quando você estiver caminhando, depois de ter alinhado a cabeça, trazido as orelhas em cima dos ombros, você vai fazer um pouquinho de força, quase nada como se fosse crescendo, tá certo? Como se fosse, como se você fosse esticar, alongar a tua coluna, como se você fosse caminhar de forma mais elegante. Quando você faz isso, por mais bobo que pareça, você automaticamente contrai os músculos aqui da barriga, ou seja, melhora a sustentação da tua coluna e você contrai também alguns músculos que são, que dão a proteção e dão a sustentação pra tua coluna, tá? Que são os músculos mais pertos, mais profundos, mais próximos da coluna. Então, o simples fato de você tá caminhando e você ter esse pouquinho de força pra crescer, não precisa se esticar demais, é só um pouquinho. Você percebe que a tua coluna ela vai ficar mais segura, mais protegida, mais firme. E agora, imagina, quando você acorda esses músculos e você ainda tá caminhando, mudando teu centro de gravidade, fazendo esse movimento de mudar de uma perna pra outra, você tá trabalhando a força desses músculos, tá trabalhando a coordenação, a velocidade que esses músculos acordam pra proteger a tua coluna e ainda tá trabalhando a resistência, ou seja, tá trabalhando numa situação de movimentação. por mais que você movimente pouco a coluna ou o corpo durante a caminhada, você tá usando isso a teu favor. Entende como isso é turbinar a caminhada pra melhorar, proteger, sustentar a tua coluna? Ainda tem uma última dica aqui pra você que é usar um outro músculo, um outro conjunto de músculos que também ajudam a dar uma certa estabilidade, ajudam a manter a saúde da tua coluna e da pelve também. Também vai parecer bobo pra você, mas eu só digo uma coisa, experimenta. Dois, três dias você vai ver a diferença que isso vai dar. Esses músculos são os músculos do assoalho pélvico, é os músculos do perinho, tá? Nas mulheres. Então o que você vai fazer é, quando você estiver caminhando, alinhou a cabeça, teve essa sensaçãozinha de crescimento, você vai colocar um pouco de força como se fosse prendendo o xixi. Tá bom? Quando você ajuda a prender o xixi, da mesma forma, imagina o seguinte, da mesma forma que quando os músculos do abdômen contraem, ajudam a coluna, os músculos de baixo, quando eles contraem um pouquinho, eles também ajudam a coluna. Tá bom? Então, recapitulando essas quatro dicas. Primeira, cuidado com a posição da cabeça, com a postura que você caminha. Percebe que está pra frente, traz a orelha pra alinhar com os ombros. A segunda, prestar atenção no pé. é o calcanhar que está triscando primeiro no chão? Ótimo! O calcanhar está batendo no chão? Muda um pouquinho que o calcanhar só toca e logo a ponta do pé desce, não tem esse barulho, você não sente esse impacto do calcanhar no chão. A terceira dica é crescer, ficar um pouquinho mais elegante. Isso vai dar mais sustentação, mais proteção pra tua coluna. E a quarta dica é segurar o xixi, não precisa você fazer força. É um pouquinho só. Segurou o xixi é o suficiente pra ajudar a dar essa proteção, essa sustentação pra tua coluna. Tá certo? São dicas simples, fáceis de fazer, mas experimenta e depois volta aqui nesse vídeo e deixa aqui nos comentários se a gente conseguiu te ajudar. Beleza? E você tem dúvida ainda sobre se algo é bom, algum exercício, algum movimento, se é bom ou não pra tua coluna, pras tuas costas? Deixa aqui nos comentários pra eu poder fazer um outro vídeo correspondendo a tua pergunta que eu quero te deixar mais esclarecido. Achou esse conteúdo interessante? Então compartilha com alguém que faz caminhada. Com certeza você conhece várias pessoas que fazem caminhada, bota no grupo da caminhada, no grupo da família. Tá bom? Se não conhece ninguém, clica no like aqui, deixa teu like que o YouTube entende que esse vídeo foi bom, é interessante, vai ajudar as pessoas e recomenda, mostra esses vídeos pra mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!